No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor Atom de Dragon Ball Ela é igualzinha a Dragon Block do PC Então assiste o vídeo até o final e veja quanta vida é essa Atom Então bora lá que eu vou mostrar essa Atom que parece muito Dragon Block C Primeiramente eu só tô com esse Steve aqui que ele é muito feio, mas não liguem Eu tenho dois itens aqui na minha hotbar Esse ícone que eu não sei pra que serve E esse menu Uh, o menu eu posso me criar Tem raça Sayadim Ah, normalmente só tem a raça Sayadim galera Tem skin onde eu posso tá mudando Tem a cor do olho também que eu posso tá mudando Caraca, esse daqui é da hora Uh, e também tem o cabelo rapaziada Eu posso tá escolhendo qual tipo de cabelo Se tem o cabelo do Goku, o cabelo do Vegeta É, só tem os dois cabelos Do Goku e do Vegeta Então vai escolher o do Goku E aqui também tem a cor do Ki Eu vou deixar o meu Ki roxo Não, vou deixar verde mesmo Vou deixar meu Ki verde Você quer ser do bem? Se você for do bem você pode tá se transformando em Super Sayadim Blue E também pegará a nuvem normal E também pode conversar com alguns NPC Ok Beleza galera Então você pode escolher se é do bem ou se é do mal Mas eu escolhi se é do bem Agora se liga rapaziada Olha o meu Ki verde Que da hora E aqui tem esse menu Que ainda não funciona Então Ah O menu ali tá mudando algumas coisas lá em cima Não sei se é o meu Ki carregando Mas tá mudando alguma coisinha lá em cima E aqui tem esse sem nome Que eu posso escolher a minha forma Olha que da hora É igualzinho o Dragon Block C galera Onde eu posso ativar as coisas A forma Tá ligado O Kaioken Isso é muito da hora galera O Fly também Aqui em Status Eu posso aumentar meus status Olha aqui Como Com STR Por enquanto só os dois E também tem aqui as formas galera Onde eu posso tá comprando Forma Kaioken E etc Isso é muito legal mano Aqui também tem a saga Cyber Eman Caramba mano É igualzinho o Dragon Block C rapaziada Tem o treino Onde tem a sombra Oh Vou lutar contra o Shadow Dummy Tá galera Isso daqui é muito da hora Olha isso Eu vou batendo na Shadow Dummy Eu vou ganhando TP rapaziada Ali na esquerda tá aumentando meu TP Só de bater na Shadow Dummy Isso é muito massa Tá Vou tentar derrubar essa Shadow Dummy lá pra baixo Porque já tá chato lutar contra ela Ela já tá tomando um combinho do Crazy ó Falou Caiu Vamos ver se aqui tem concentração Ah ainda não tem concentração Bom mas aqui também tem o Shopping Que tem o traje do Goku E só por enquanto Também tem esses NPC aqui Mas ainda não dá pra falar com eles Então Eles tão ali só de enfeite Por enquanto Aqui embaixo tem o Mestre Karim Com ele você pode pegar a nuvem voadora Semente dos deuses E também aprender algumas técnicas Como o Fly Por enquanto só tem o Fly E também dá pra falar com isso rapaziada Olá Sr.Bills está dormindo Estou aqui na terra Pra provar alguns Titutes Skills Super Saiyan Blue E Ultra Instinto E técnicas Ele ensina o Fly E o Equipo Bom mas agora eu vou mostrar pra vocês As transformações E técnicas Eu vou pegar aqui Scoreboard Players ADD Coloco meu nick E pego o TP Rapaziada Eu vou pegar acho que 50 mil de TP E dá pra comprar tudo Eu vou comprar todas as formas Pronto Cheguei a forma no máximo Aí pra me transformar Eu venho aqui E escolho a minha forma Eu tenho o Osaru Super Saiyajin Super Saiyajin 2 3 4 5 E a base Tem até o Super Saiyajin 5 cara Não Eu quero ver isso Eu quero ver isso Eu quero ver isso Ó eu entendi Ali na primeira slot Eu me transformo em Super Saiyajin Então eu tenho que carregar Todo meu ki Pra tá me transformando Em um Super Saiyajin Vamos ver se é isso mesmo Isso Me transformei em Super Saiyajin Rapaziada Esse aqui é o Super Saiyajin 1 Muda meu cabelo A calda Esse aqui é bem legal Agora eu vou mostrar aqui pra vocês O Super Saiyajin 2 Que também deve ser muito bonito E é o meu Super Saiyajin favorito Rapaziada Esse aqui é o 2 Ah Fica com os raios Olha que da hora Mas não muda muita coisa do 1 E esse aqui é o Super Saiyajin 3 É Ele tá meio bugado Assim com o cabelo Mas tá É Tá bonito Tá bonito Só arrumar esse banho aqui Mas caraca mano Tá muito massa galera Cara eu tô muito ansioso Pra ver o Super Saiyajin 4 E o 5 Vamos ver como é o Super Saiyajin 4 Aqui É galera Eu acho que não tem o Super Saiyajin 4 Porque eu continuei no 3 Mas eu vou tentar me transformar no 5 Tá Se tiver o 5 é muito da hora rapaziada Mas eu acho que também não vai ter não Mas eu deve ter mais pra frente Oh Tem o 5 Nossa rapaziada Olha o Super Saiyajin 5 Cara Que da hora Super Saiyajin 5 Pra quem não sabe É do Dragon Ball AF Galera Ele é muito da hora Cara E meu Battle Power Tá ali em 5 mil Cara Que da hora Véi Bom E com o Ezra Eu vou tentar comprar aqui o Super Saiyajin Blue E vestir de superior Pra eu aprender o Super Saiyajin Blue Eu tenho que ter o Super Saiyajin God Que você aprende com o Shailong Isso é muito massa Montei as esferas E vou tentar chamar o Shailong Meu Deus Olha o Shailong Caraca Rapaziada Olha esse Shailong Que da hora mano Meu Deus Cara Que a do incrível Tá Vou falar aqui com o Shailong E ele me dá o Super Saiyajin God E em 20 segundos Eu vou começar a me transformar em Super Saiyajin God E eu tenho mais um pedido pro Shailong Bom Vou pedir TP Oxi Que isso Tem o Goku O Goten A Videl O Tranks E o Vegeta Eles estão fazendo um ritual comigo galera Caraca Que da hora Eles estão fazendo um ritual comigo Tá rapaziada Isso daqui é da hora Isso daqui é da hora Isso é muito criativo Isso é muito criativo O criador está de parabéns Bater palma Porque você está de parabéns Cara Essa foi a coisa mais criativa Que eu já vi Olha o Super Saiyajin God Com a roupinha do Goku Tá Isso daqui tá insano Cara Agora eu vou tentar comprar O Super Saiyajin Blue Comprei o Blue E vou tentar comprar o Instinto também Beleza Comprei os dois Vamos lá Que agora eu vou tentar Me transformar no Super Saiyajin Blue Rapaziada Se liga no Super Saiyajin Blue Tá Na minha opinião Esse daqui é o mais bonito Galera Esse daqui é bem bonito Eu gostei da cor Ficou da hora E o Instinto vai ativar Eu acho que eu tenho que apanhar Um pouco Então eu vou chamar a Shadow Dummy Ó rapaziada Ativei o Instinto Incompleto Ó Se liga Eu desviando Caraca É igual o Dragon Block mesmo Rapaziada Eu fico desviando sozinho Tá Vou tentar ativar o completo Rapaziada Eu não consegui ativar o Instinto Incompleto Eu ainda não sei Então bom Se vocês souberem Comenta aí Pra eu aprender também E agora vamos dar uma explorada Na Adam no Criativo Eu acho que ela deve ter Muita coisa aqui Cara Ó Tem o Bastão Mágico Tem várias roupas Tem armadura Casco de treino Tem a Nimbus Black Tem poder Galera Eu vou tentar usar os poderes Tem radar do dragão também Que tal O radar do dragão é da hora É mas ainda não dá pra pegar ele galera Bom rapaziada Essa coisa é bem parecida Com o Dragon Block C Eu curti cara Eu vou tentar soltar o Key Blast Olha isso É muito da hora rapaziada Ô louco Olha isso cara E vamos ver o Kizan Toma Tá o Kizan é da hora galera Olha o Kizan mano Muito massa E aqui também tem o Teletransporte Ó Coloca a mãozinha na testa E toma Você vai pra onde você aponta Como se fosse um Enderpeel Bom aqui nesse lado tem uma coisa Que eu ainda não testei E eu tô um pouquinho curioso pra saber Que é o modo história Então eu vou descer lá embaixo E vou tentar fazer algumas missões Só pra ver como é Como eu não sou bobo nem nada Eu vou fazer o modo história No Super Saiyajin 2 né Até porque quem não arrisca Eu não petisca Era pra eu ativar o Super Saiyajin 2 Eu acabei ativando o Instinto Sacas E a primeira missão É derrotar o Saiyajin 2 Caraca Olha o Saiyajin 2 Que da hora Beleza Eu completei a primeira missão E agora vamos pra segunda Um novo Saiyajin Que ele é irmão do nosso Cara Tá Tá muito legal Olha isso Cadê Olha ele aqui O Hadid Tá galera Isso aqui é muito massa Meu Deus Que negócio da hora Rapaziada Que da hora Deixa eu carregar meu Ki E vou virar o Super Saiyajin 2 Pra luta contra o Vegeta Rapidão Tá rapaziada Agora sim eu vou conseguir ativar O meu Super Saiyajin 2 Se liga E vamos lutar aqui Contra o Nappa Olha o bigode Olha o bigode do Nappa Que da hora cara Nossa E eu fui morto pelo Nappa Meu Deus Bom rapaziada Na minha opinião Essa daqui já se tornou A melhor addon de Dragon Block Do momento Até porque tem poucas E ela ficou muito massa Muito bem feita Achei legal Bem criativa E aí Vocês gostaram dessa addon Lembrando que o download dela Vai estar aqui na descrição E galerinha Se você ainda não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho E eu desafio vocês A compartilhar o canal Pra um amigo Que gosta de Dragon Ball Porque a gente tá quase chegando A 100 mil inscritos E eu vou fazer de tudo Pra chegar esse mês Então Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até agora Se você assistiu Comenta Pão Saiyajin E é isso aí Um forte abraço E até o próximo vídeo É nóis E é isso aí E é isso aí E é isso aí